Oi gente, vem comigo aprender a fazer esse bolo de flocão de milho, que é aquele flocão que a gente faz o cuscuz e ele não leva trigo e ele fica uma delícia e é bem facinho de fazer. Bora lá aprender! Vamos precisar de duas xícaras de flocão de milho, que é esse flocão aqui. A gente vai colocar aqui nessa vasilha. Agora eu vou hidratar esse flocão de milho. Vou hidratar com duas xícaras de leite líquido quente. Aí você coloca aqui por cima com uma pitadinha de sal. Aí você vai mexer e deixar descansar por uns 15 minutos até ele esfriar totalmente. Aí agora a gente vai bater no liquidificador três ovos, meia xícara de óleo com uma xícara de açúcar. Lembrando vocês que a medida da minha xícara é 240 ml. Agora eu vou pegar aquele flocão que ficou hidratando e vou colocar aqui. E vou bater. Se você quiser bater na mão, pode bater, gente, que fica bom também. Tô colocando aqui o restante e vou bater. Depois que eu bater ele bem, aí eu vou colocar uma colher de fermento e vou dar só uma pulsada aqui. E agora em seguida eu vou colocar essa massa aqui nessa forma que já tá lotada com margarina e polvilhada com o flocão por cima. E vou levar lá pro forno a 180 graus por uns 35 minutos até ele ficar bem douradinho. E olha só, gente, como é que ele ficou bem douradinho. Faz o teste do palito aí, viu? Agora eu vou cortar e tirar um pedaço e vou mostrar pra vocês a fofura que esse bolo fica. Fica super macio, fofinho e é uma delícia, gente. Faça aí na casa de vocês com um cafezinho, ele é perfeito. E se você tá gostando das minhas receitas, gente, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, também comente, porque isso é muito importante pra gente, pra que a gente possa trazer mais receitinha pra vocês. Vou ficando por aqui e até a próxima receita. Tchau, gente!